Quero ser avó, mas criatura, tu tem que saber se teu filho quer ter filhos, né? E se ele tem condições de ter filhos, porque, gente, eu expliquei esses tempos, assim, de... Eu tenho as mães loucas, né? As mães malucas que querem que a filha case e querem que elas engravidem logo. Ah, eu quero ser avó. Sim, mas a tua filha tem condições de ser mãe? A tua filha tem condições de sustentar? Ah, porque filho tem que trabalhar, né, gente? Vai ter que trabalhar pra ter filho, vai sustentar o filho, vai levantar cedo, não quer dormir, vai dormir até meio dia, não. Vai trabalhar, em vez de tu ocupar o teu tempo levantando cedo, fazendo atividade que tu gosta, um trabalho que tu ame, uma faculdade que tu goste também, alguma coisa pra ti, não, vai cuidar de filho. Aí tu te rala a vida toda mesmo, né? Aí, quer dizer, aí depois de mais tarde, quer dormir até meio dia, não. Não vai dormir até meio dia, sinto muito, vai acordar cedo porque tem uma criança pra cuidar. Sinto muito, tu não te deu luxo pra isso. Então, vai trabalhar pra cuidar de criança, vai levantar cedo pra cuidar de filho, e vai ficar um maracujamuxo com 50 anos. Vai ficar esfarelando velha, feia, horrorosa com 50 anos, porque não teve condições. Vai cuidar da criança, criança dá trabalho, criança levanta cedo, criança quer comida o tempo todo, criança tem que levar pro colégio, criança tu vai te ralar. Então, nada contra ter filhos, nada contra, mas tem que ter condições financeiras suficientes pra ter filho, gente. E não tão nem aí, e deixam as crianças, ó, né? Atiram sem tomar banho, sem ensinar espiritualidade, sem nada, soltam aí, os filhos ficam fedidos, não tomam banho, as mães não ensinam a rezar. Banho, então, é fedido mesmo, é azeda, criança azeda. Sabe a criança azeda? Pois é, é aquela história, criança azeda, criança que não tem espiritualidade, aí se torna um adulto inútil, se torna um adulto sem espiritualidade, sem nada, porque a mãe é azeda, a mãe não ensinou, e fica assim, fica assim, ó, né? Toma, te mandar, vai cuidar da tua vida, aí fica uns troços podres no mundo. Claro, não vou generalizar, né? Não vou generalizar, generalizar. Mas tem pessoa, gente, que tem que... Aí, Vera, no teu caso, tem pessoas que dizem, quero ser avó. Sim, mas deixa os teus filhos terem vontade de ter filhos e terem também dinheiro pra sustentar o filho, né? Porque senão não adianta, gente, se cuidem, a não ser que tenham dinheiro e condições financeiras. Caso contrário, gente, não tenham filhos pra passar trabalho e pra ti passar trabalho, então para de ser louca, vamos parar de ser louca aí, né? Tô tendo várias mães, ah, quero ser avózinha. Ótimo, é tu que vai embuchar de novo, não é coitada da tua filha, que vai se ralar sustentando se não tiver condições. Ah, passei no concurso público, ganho 20 mil. Ok, vai ter um filho, um filho, ótimo quem ganha 20 mil. Um filho até tá valendo. Agora, caso contrário, menos disso, gente. Para de ser louca, para de ser louca. E vai cuidar da tua vida, vai estudar, vai te cuidar, vai levantar meio-dia, né? Vai fazer tuas atividades, não vai cuidar de criança pra ficar uma velha de 50 anos esfarelando. Não é quero ser mãezinha. Se rala depois. Vejo que é cruel, mas é espiritual. Aí ficam aquelas véia rança, sabe aquelas véia rança? Sem namorado, porque nenhum homem atura a mulher com filho. É uma realidade que eu atendo muito. Ah, ele não me quis, por quê? Porque eu tenho uma criança de 5, 6 anos. Claro que aí que é o filho do outro, né? Gente, realidade. Realidade, ninguém quer saber de cuidar do filho do outro. Essa é a realidade. Então, vamos acordar. E os homens não admitem mulher com filho, tá? Sim. Tá tendo vários homens. Ah, eu não fiquei com a mulher, não casei, não namorei, porque ela tem uma criança de 7 anos e eu não quero cuidar do filho do outro. Ainda mais que tem uma lei agora que parece que tu tem que pagar pensão pro filho que nem é teu. Então, quer dizer, olha a lei, que loucura. A lei tá péssima hoje, né, gente? A lei tá péssima. Tu imagina tu ter um filho que não é teu, que tu tenha que sustentar depois. Mas vá pro inferno. Mas vá pro inferno. Vá catar coquinho. Sustentar o que tu não te pertence. Então, isso tem hoje. Parece que tem essa lei. Quer dizer, e mesmo que não tivesse, quem gosta dos filhos é a mãe. Simples assim, né? Então, é complicado, viu, gente? É bem complicado. Então, vão parar de ser louca. Vão se cuidar. Vão se gostar. Se tiverem condições de ganhar mais de 20 mil por mês, aí vão pensar em filho. Caso contrário, ah, mas eu quero ser o maracujá murcho. Quero ser bem velha com 50 anos. Seja, seja, não depois. Abaixa o padrão vibratório. Abaixa a espiritualidade. A pessoa fica naquela situação de se ralando o tempo todo, gente. O tempo todo isso é grave. Isso é sério. E a realidade comigo é nua e crua. Eu não tenho fantasia e nem filme da Disney aqui pra falar pra vocês. Histórias bonitas, viu, gente? A realidade é essa porque eu atendo pessoas e a verdade de pessoas é esse drama familiar aí. Fica a dica. Pega quem quer. E eu atendo adolescentes. Eu tô dizendo, para de ser louca. Para de querer filho, ó. E as mães malucas. Para de querer neto. Cobrando da filha que não tem condições. Vai estudar e vai te cuidar. Pessoal aqui do TikTok, não é? Claro que é verdade. Obrigada pelo retorno, viu, gente? É verdade nua e crua comigo. Não gostou? Coloca açúcar. Verdade espiritual. Lá no YouTube eu tô respondendo.